O Léo ficou no chão e o Davo Alberto caiu. Achei que houve o contato. Os jogadores do Grêmio reclamam demais. Alguns atentos que o lance foi fora da área e continuam reclamando até agora. Rogério Sene preparado bate o pênalti para o time do São Paulo. Dentro da área foi infantil. O Léo fez o pênalti. Ele abre a perna, faz a alavanca. O Dagoberto pega o Dagoberto no momento que ele foi abrir a perna para travar a bola. Ele estava dentro da área. Nem em cima da linha ele estava. Ele estava 10 centímetros praticamente dentro da área. Pênalti claríssimo e bem marcado pelo maior árbitro. E o Diego Sousa ali sinalizando para o Marçalho que o Rogério vai bater no ponto direito. Se posiciona Rogério Sene para a cobrança. Pode chegar o gol de número 78 em sua carreira. Já tem 77. Rogério Sene partiu o goleiro artilheiro para a bola. Partiu, parou, bateu. E aí? A довольно grande. A Estamos São Paulo É São Paulo São Paulo Amém. Amém. Amém.